Day McCarthy ganhou notoriedade ao se tornar uma figura profundamente abjeta, atacando pessoas de relevância gratuitamente e, na maioria das vezes, de forma injusta. Até crianças, como no caso da filha de Bruno Galeasso, não escaparam de sua crueldade. A motivação dela? Um incômodo pelo simples fato de ver uma criança negra sendo elogiada. Esse desconforto a levou a criar um vídeo criminoso que marcou o início de sua reputação atual como uma figura tão desprezível. Eu queria entender os falsos, os puxa-sacos que me criticam pela minha aparência, pra não ter olhos azuis, cabelo liso e nariz bonito, fino, como a sociedade impõe esse tipo de beleza. Mas ficam lá no Instagram do Bruno Galeasso, elejando aquela macaca. A menina é preta, tem um cabelo horrível de pico de palha e tem um nariz de preto horrível e o povo fala que a menina é linda. Aí essas mesmas pessoas vêm no meu Instagram me criticar pela minha aparência. Então você só tá puxando o saco porque é adotada por famosos. Filha não é, porque é como que duas pessoas brancas, brancas, dos olhos claros, vão ter uma filha preta, do cabelo de pico e de nariz, com nariz de negro. Ai, povo ridículo. As ações dela não são apenas um reflexo de mau caráter e índole perversa, mas também de uma mentalidade preconceituosa e ignorante. Sinceramente, ela ganhou engajamento, mas foi um engajamento negativo, de pessoas que a desprezam e a chamam de lixo. Um tipo de atenção que não pode ser usado para qualquer tipo de publicidade ou benefício. A Socialite, que ganhou notoriedade por ofender a filha de Bruno Galeasso, mais tarde, foi vista em um vídeo desrespeitando a Bíblia e proferindo palavras ofensivas contra cristãos. Há alguns meses, ela ressurgiu na mídia, porém, agora com um semblante abatido e a revelar uma notícia lamentável. O diagnóstico de câncer na cabeça? Veja os detalhes no vídeo. No nariz, eu fui para o hospital e imediatamente, depois de oito, nove horas de exames, eu descobri que eu estava com corona. Tudo bem, eu já peguei muitas vezes, então o soporte é isso. O soporte é isso. Porque, pelo menos para mim, quando eu peguei o corona, não foi muito difícil, mas imagina outras pessoas que sou. Eu já tive corona duas vezes, eu achei que ia ser uma coisa fácil. Eu ia ser um salário bem assim, se você quiser ficar aqui no hospital, mais horas, o que vai demorar o resultado do exame. A gente já pode dar a aula, você vai para a sua casa, depois a gente manda tudo por aí para você. Olha, eu acabei, meu Deus, acabei de abrir o meu meio e descobri que eu tenho câncer na cabeça. Eu não consigo levantar desse chão. Eu não sei o que fazer. Eu sempre lutei, tive esperança, tive força. E agora eu não vou desistir de mim. Eu vou lutar mesmo com o câncer. Mesmo com tudo que eu passo na minha vida, tudo que eu passei, minha família, todo mundo, eu vou lutar por eles, eu vou lutar por mim. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Convido você a refletir, meu amigo. Vocês se lembram dela? Ela brincou com Deus e vejam o triste fim de Day McCarthy. Ela também acabou de ser condenada a oito anos de prisão. Será presa porque ela foi condenada a pena mais rigorosa já vista no país por esse tipo de crime. Será mesmo possível? O que ocorreu com essa senhora seria um acaso ou um ato divino? Ela brincou com Deus. Você se lembra dela? Veja o triste fim de Day McCarthy. Day McCarthy foi condenada a oito anos e nove meses de prisão pelos crimes de injúria racial, que é cometido contra o indivíduo, e racismo, que é contra a coletividade. Tá! Eu não devo nada pra justiça, ninguém mais pode me julgar. Eu me arrependo muito, eu sinto vergonha, mas eu não quero ser condenada o resto da minha vida. Quero trazer para vocês algumas informações sobre a Socialite Day McCarthy, que já se envolveu em inúmeras controvérsias. Para mim, a pior de todas não foi apenas uma polêmica, mas uma verdadeira afronta, quando ela queimou a Bíblia e desrespeitou os cristãos. Agora, as consequências chegaram e, infelizmente, a reação dela não foi nada respeitosa. Ela sempre se escondeu atrás do fato de estar fora do país, usando isso para continuar seus ataques com total impunidade. Além disso, explorou a visão negativa que muitos brasileiros têm, acreditando que o Brasil é um lugar sem leis, onde a impunidade reina. Day McCarthy foi além de qualquer limite, mergulhando na degradação absoluta. Ela queimou a Bíblia, desrespeitou os cristãos e revelou seu desprezo absoluto. Mais uma vez, evidenciou seu caráter desprezível e sua aversão às pessoas, agora atacando a Bíblia e a fé cristã de maneira chocante. Um salmo para os crentes que falaram que eu não sou filha de Deus, que eu tenho pacto com o diabo, que eu sou uma pessoa do demônio. Vou ler um salmo para vocês. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do imotente, escançará. Direi o meu Deus, meu Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, pois Ele me livrou do laço do proçarinheiro e da peste penenciosa. Aqui, ó, pra vocês, ó. A Bíblia é sagrada com vocês. Olha o Bíblia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esses crentes de merda, crentes de lixo, queima no inferno, seus peixes, seus cabelos. Isso reflete uma falta profunda de temor a Deus. Quando alguém perpetua tal ausência de respeito, demonstra um comportamento lamentável. É doloroso ver corações se endurecendo a esse ponto. E o que aconteceu com Day McCarthy? Ela foi condenada a mais de oito anos de prisão em regime fechado. Vou mostrar detalhes dessa condenação e, em seguida, a reação dela, seus pedidos de desculpas e comentar algo crucial sobre isso. Mas antes, veja esta matéria. Day McCarthy foi condenada a oito anos e nove meses de prisão pelos crimes de injúria racial, que é cometido contra o indivíduo, e racismo, que é contra a coletividade. Pelo tempo da pena, ela deve cumprir em regime fechado, mas ainda pode recorrer da sentença. Foram sete anos até a decisão da justiça. Em 2017, Bruno Galeaço e Giovanna Eubank registraram na polícia o ataque racista à filha do casal, Tissomo, a Titi. A denúncia foi contra a brasileira Daiane Alcântara Couto de Andrade, que se apresenta como Day McCarthy e que vivia no Canadá. Agora, Day McCarthy se tornou uma foragida da justiça brasileira. E vou ser direto? Enfrentar oito anos de encarceramento em regime fechado é um tormento imenso. Acredito que alguém que passe oito anos preso rapidamente mergulha em uma profunda depressão. Mas, sem dúvida, é uma consequência justa para aqueles que realmente violam a lei. A justiça deve prevalecer. Agora, vamos conferir a reação de Day McCarthy ao receber essa condenação e também analisar a retratação que ela fez recentemente. Vamos ver o que aconteceu. Há quatro anos atrás, que eu me arrependo muito, eu sinto vergonha, mas eu não quero ser condenada o resto da minha vida por uma coisa de anos atrás. Eu mudei, eu revi meus consciências, sou outra pessoa e eu fui renuncitada. Eu não devo nada para a justiça, ninguém mais pode me julgar. Eu paguei por 180 mil. Eu pedi perdão para a Titi. Eu pedi perdão para o Bruno Galeaço. Eu pedi perdão para o Giovanni Eubank. Eu paguei os honorários, o divulgamento de todos. Olha, que eu não teve nada. Que me justifica as coisas que eu falei no passado, as coisas que eu fiz. Mas, de uma forma ou de outra, isso afeta muito o seu futuro. Uma criança que cresce sem pai, que cresce sem mãe, que cresce sem amor, que cresce sem tudo isso, entendeu? Porque a gente precisa de ter uma família. Mas, eu vou ser sincera com vocês, eu sempre fui pobre. E, no Brasil, o povo tem preconceito com pobre. O povo tem preconceito com pessoas de corpo. O povo tem preconceito com pessoas que não têm cabelo liso. Tem preconceito com as gordinhas. Tem preconceito com as magrinhas. Então, se a gente não está naquele padrão da sociedade, as pessoas vão ter preconceito contra a gente para sempre. Tipo assim, eu entendo que as pessoas não gostam de mim pelos meus erros, do fato, sabe que eu me arrependo? Eu sinto vergonha. Eu não faço mais isso. Eu ajudo muita gente. Tem muitos negros aqui que me amam. Que me segue, cara. Porque eles sempre me pedem ajuda. Eu nunca neguei ajuda para eles. Nunca humilhei eles pela cor, por nada. Agora, eu mudei. Eu sou uma outra pessoa, tá? Eu era idiota. Tô com 20 anos, tá? Ninguém tem que me julgar. Eu tenho 32 agora, gente. Aí está a retratação de Day McCarthy. É difícil discernir se ela realmente sente arrependimento e evolução no caráter. Ou se está apenas frustrada e irritada pela punição que terá que enfrentar. Day McCarthy é uma pessoa tão dissimulada e complexa, com comportamentos imprevisíveis, que até mesmo sua aparente comoção faz a gente duvidar de sua sinceridade. Mas, pelo que ela demonstrou, a revelação dessa condenação a deixou profundamente abalada. Agora, ela foi condenada à prisão por conta disso. E, sem dúvida, as escolhas que fez foram desastrosas. Espero, sim, que ela se arrependa e mude seu comportamento. Mas, mesmo com arrependimento, o crime cometido tem que ser punido. A realidade é que, independentemente do arrependimento, é preciso arcar com as consequências de seus erros. E, agora, o resultado é este. Ela é uma fugitiva da justiça brasileira. Mesmo estando em outro país, se pisar aqui, encontrará a prisão. A lição é clara. Ações têm consequências. E tentar se promover às custas dos outros acabou custando caro. A mensagem divina em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, nos alerta. Não se deixem iludir. Ninguém zomba de Deus. O que cada um plantar, certamente colherá. Observamos diversos fenômenos no Brasil e pelo mundo. Seriam meras coincidências ou manifestações da justiça divina? As sagradas escrituras em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24, nos lembram que Deus é amor, mas também é um fogo consumidor. Muitos desdenham, ridicularizam e acreditam que nada acontecerá. O ser humano, ao tropeçar e cair em armadilhas, descobre da forma mais dolorosa que a conta sempre chega. Cada ação desrespeitosa, cada provocação ao sagrado, não passa sem deixar marcas profundas. A dor e o arrependimento são inevitáveis para aqueles que desafiam a ordem divina. Não vale a pena desrespeitar Deus. As consequências são implacáveis e frequentemente devastadoras, destruindo a vida, a felicidade e o bem-estar. A lição é clara, o preço de zombar do divino é alto e o caminho é sempre repleto de dor.